Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago para vocês os pontos positivos desse carinha aqui ó, o Galaxy A03 Core da Samsung, é um smartphone bem bacana pela faixa etária de preço desse aparelho, já trouxemos aqui para o canal os pontos negativos desse smartphone e nessa oportunidade eu trago para vocês os pontos positivos desse carinha aqui, então já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso trabalho, e lembrando, caso você queira adquirir esse aparelho, o link para compra está aqui abaixo na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta para você, então sem mais delongas, bora lá para os pontos positivos do Galaxy A03 Core. Primeiro ponto positivo na minha opinião está aqui ó, na sua traseira, o designer da traseira desse dispositivo, ele é um designer texturizado e é bem resistente tá, eu até mostrei para vocês lá no unboxing, dá para ver melhor, ele é meio brilhoso aqui e bem aqui nessa parte do módulo da câmera ó, vocês estão conseguindo ver, tem alguns tracinhos, isso é muito bacana gente, na minha opinião ficou bem legal esse designer aqui do módulo da câmera ó, como está dando para vocês verem aí. A traseira também, como é uma traseira texturizada, é muito mais resistente a quedas e também a riscos tá, então é um super ponto positivo a traseira desse smartphone. Segundo ponto positivo na minha opinião está aqui ó, na sua tela, ele conta com uma tela de 6.5 polegadas, é uma tela com resolução de 720x1600 pixels e o tipo da tela é uma tela PLS TFT LCD, tá bom? Está até estourado para vocês aí, mas é uma qualidade muito bacana ó, com brilho no máximo, você não vai ter problema em utilizar esse smartphone aí no dia a dia, embaixo aí de muito sol, inclusive eu fiz teste de câmeras com ele, estava um sol quente pra caramba e ele se saiu tranquilamente com a qualidade de tela que vem equipada nesse carinho. Então na minha opinião, é um super ponto positivo. Terceiro ponto positivo na minha opinião é sobre o sistema operacional, apesar dele vir aí com o Android Go, tá, uma versão mais leve do Android, é um sistema muito fluido. Pelo que eu utilizei aqui, o sistema flui bem, mesmo com vários aplicativos abertos, graças aí os 2 GB de memória RAM, você consegue ter um multitarefas muito bacana com esse smartphone, tá? Então na minha opinião, conta como mais um ponto positivo. Quarto e último ponto positivo tá aqui atrás ó, na sua bateria, ele conta com uma super bateria de 5000 mAh e vai durar tranquilamente um dia de uso de boa, sem você ficar aí preocupado em colocar o smartphone pra carregar, tá bom? Fique tranquilo quanto a isso, com um uso intenso você vai ter esse smartphone por no mínimo um dia com a carga tranquilinha pra você utilizar, tá bom? Então é um super ponto positivo, isso em consideração também aí por causa do sistema que vem nesse dispositivo, é um sistema mais leve, então tende a gastar menos bateria, beleza? Mas na minha opinião, é um baita ponto positivo porque geralmente aí tem smartphones que não duram nem um dia, gente, tá, com 5000 mAh, então é um baita diferencial também desse aparelho a duração da bateria. Então esses foram os pontos positivos do nosso Galaxy A03 Core, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação importante. Se você quiser adquirir esse smartphone, o link tá aqui abaixo na descrição desse vídeo pra você conferir mais detalhes. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus